Agora, era o meu objetivo fazer um alerta, um alerta por isso. Eu fico muito feliz com a minha doutora Elia aqui, porque eu batalhei muito também pela delegacia. E acredito também, estou muito feliz com a doutora Alain aqui, porque ele prometeu que primeiro, eu queria muito pedir o governador para batalhar por esse concurso da Polícia Civil, porque não vão fazer a delegacia da Baixada, que é tão importante, que essas mães entram em uma delegacia de homicídio. E é muito difícil entrar em uma delegacia de homicídio. Então, assim, eu quero agradecer ao meu subsecretário Tiago, porque ele me deu, como se diz, o pezinho para alcançar tudo isso. A superintendência, em forma alérgica, hoje está aqui e agradecer ao secretário do mundo da hora, que abraçou essa causa, com tanto carinho. E a gente fala, né, a gente se chama de amor, de querida. Porque realmente, a gente fica tão agradecida quando as pessoas abraçam essa causa, porque ela era tão invisível, tão invisível. Então, só posso agradecer muito e falar muito obrigada, em nome de todas as mães, todas e todas. Obrigada.